Em uma demonstração de força, colonos judeus em Hebron, na Cisjordânia, tomaram outra casa palestina em plena cidade velha, onde colocaram um cartaz que adverte Quem tentar nos tirar da terra de nossos pais conseguirá o contrário Agora, turistas judeus visitam o imóvel em tours organizados na única cidade da Cisjordânia que tem assentamentos urbanos Desde 25 de julho, 50 judeus entraram na casa, incluindo crianças que hoje deixam suas bicicletas logo em frente onde agentes de segurança israelenses protegem a entrada situação vista pelos palestinos como um passo a mais na ocupação O prédio fica próximo da Mesquita de Ibrahim, onde estão enterrados três casais de patriarcas bíblicos um lugar sagrado para as três religiões monoteístas A situação em Hebron, onde 800 colonos, a maioria armados, vivem no centro da cidade é considerada um dos obstáculos para a paz na região E aí E aí